Problemas Oba! Isso é um livro do grande Roberto Chinachica. Eu li esse livro há uns... Acho que foi lançado há uns 3, 4 anos atrás, sei lá. Quando eu tava num processo de pesquisa de coisas sobre criatividade, com esse foco de solução de problemas. É um livro que eu gostei muito. Desse título, principalmente, né? É lindo conseguir comunicar tanta coisa com duas palavras e uma interrogação. Não é foda isso? Problemas, interrogação, oba. Neguinho podia pegar e chamar o lado bom dos problemas, como olhar para os problemas do jeito que é positivo, como ser não sei o quê. E o cara, problemas, oba. Acabou-se. Tô aqui com o Honey Boy. E aí, galera? Honey Talks e com a Guiari aqui, Leandro Aguiari. Fala, Gun. Para a gente discutir sobre esse assunto. Eu acho lindo, velho. Eu tenho uma visão de solução de problemas que é o seguinte. Às vezes, quando eu me imagino como um Robocop, que tem aquele capacete com aquela tela aqui, que ele vai andando e ele vê os problemas, né? O assassino. Identifica o assassino. Aí já vê qual é, de onde veio, a ficha corrida do cara, não sei o quê. Se vai atirar, se vai não sei o quê. Então, para mim, eu começo o dia e, tipo, cadê? Vão vir os problemas. Vão vir. Alguns eu vou trazer para a superfície. E é legal quando você traz os problemas, você não é só reativo a eles virem. Isso é uma virada. Se você vive uma vida reativa aos problemas, você não vai, de um dia para o outro, conseguir fazer a virada para você escolher os problemas que quer resolver. Essa é uma grande busca. Você escolher os problemas que quer resolver. Ou, pelo menos, 90% deles. 100% acho que não, porque o mundo não é previsível, né? Mas eu vejo o dia, começando o dia, beleza. Vão surgir problemas. Alguns que eu vou trazer, outros vão vir. Mediante o problema, vou fazer igual a Robocop. Olhar o problema, identificar o problema. De onde vem o problema, por que esse problema não existe. Foco na solução. Ah, mas se o problema é chato de resolver, ou não é, ou é complicado, requer uma conversa difícil com alguém, foda-se. Foco na solução. É para tirar da frente o problema. Focar ali qual é a solução, eliminar o inimigo. Metáfora meio agressiva essa, né? Meio violenta do Robocop, mas enfim. Então, eu... Mas eu imagino muito isso, sabe? O dia começa, não vai vir problemas, velho. E eu sou uma máquina de, mediante os problemas, olhar, tentar recuperar na minha memória, usando a memorização, se tem uma solução no bloco de dados existente, ou usar a imaginação que cria imagens para dar uma nova solução para aquele problema. Faz sentido? Faz muito sentido. O que eu penso, né? Eu penso que a vida extraordinária que você vai viver está muito ligada à quantidade de problemas que você está determinado a resolver, né? Existe uma cultura que a gente vai, desde pequenininho, aprendendo a desenvolver, que é quanto menos problema, melhor. Eu tenho que resolver tudo rápido, porque quando eu chegar lá na frente, que eu não vou ter problemas, a gente visualiza uma vida sem problemas, aí eu vou ser feliz. Então, a minha vida passa a girar em torno de não posso ter problemas, eu tenho que criar um ambiente que seja menos problema. Isso significa menos amigo, porque muito amigo é muito problema, porque eu tenho que lidar com muitas diferenças. Isso significa menos convivência, porque se eu conviver demais, vai dar muito problema, porque conviver com o ser humano é muito complexo. menos tudo, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que você cria uma bolha para acabar com a sua própria vida, porque você simplesmente deixa de se expor aos problemas e são exatamente eles a grande mola que te impulsiona e que te faz alcançar lugares mais altos. Quando, por exemplo, quando na minha vida... Inclusive, falou de convivência e problemas, o Alfred Adler fala que por trás de todo o problema da humanidade, seja qual for, a natureza do problema, se você vai cavando, 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 está um relacionamento entre pessoas. Total. Sempre. Tem uma relação entre duas pessoas como origem do problema, né? Porque qual que é o grande lance? Quando você olha... Por exemplo, ah, putz, a minha esposa é um problema, meu marido é um problema, meu filho é um problema. Se você olha com essa visão de que é um problema, logo, você vê uma solução... Você quer arrumar uma solução mais prática para eliminar o problema. E a solução mais prática, no longo prazo, potencializa o problema. Meu filho é um problema, joga o iPad 24 horas para ele. E aí você vai colher esse problema lá na frente com juros. E os juros bem puxados. Por quê? Porque aí você não resolveu na hora o problema e está empurrando com a barriga. Minha esposa é um problema, vou ignorá-la. E aí você vai ignorando. Meu marido não é um problema, vai ignorando. Mas quando você olha e fala, nossa, que bom que a minha esposa tenha esses problemas. Por quê? Ou meu marido tem esses problemas, ou meu filho tem esses problemas, ou meu sócio, ou meus amigos. Por quê? Quando você se dispõe a ser um instrumento, um canal para a solução de problemas, você cresce demais nessa disposição. Isso faz todo sentido quando a gente olha para o nome, o nome do podcast, consequentemente o nome do livro, que consequentemente é o nome do podcast, que é o problema zumba, isso é mentalidade. Se a gente trabalha com a mentalidade de, beleza, está o problema, ele pode me potencializar. Se eu não tivesse esse problema, se imagina em uma UTI, está lá, meu batimento cardíaco faz, sobe, sobe, se parar, se ficar uma linha contínua, ou seja, se não tiver problema, eu morro. Eu fico naquela vibe de, não tem nada acontecendo, eu não tenho picos, não tenho vasos, mas eu não estou sobrevivendo, eu não tenho a que me abraçar, não tenho aonde aplicar a minha criatividade, eu não tenho aonde aplicar as minhas energias. Imagina se todo mundo fosse igual, imagina se todo mundo estivesse na mesma vibe. Muito chato. Ia ser muito chato, o mundo iria perder, então tem que ter essa mentalidade sempre de problemas, oba. No meu diário aqui, que eu faço todo dia as anotações, hoje, tem escrito uma frase do livro do Eckhart Tolle, que eu vou ler em inglês, tradução simultânea de Honey Lima, Honey Talks aqui, viu? Conhecido como Honey Talks, famoso. Life will give you whatever experience, a vida vai ligivar, ou seja, vai lhe dar o que você quiser experienciar, is most helpful for the evolution of your consciousness. Essa parte eu passo para o Leandro. A vida vai te dar, não é sacanagem, o que eu estou lendo aqui é mais fácil. A vida vai te dar qualquer experiência que seja mais útil para a evolução da sua consciência. Como você sabe que essa é a experiência que você precisa? Porque essa é a experiência que você está tendo nesse momento. Por ir trocar a experiência para o problema. Maravilhoso. Essa semana eu estava tendo conversa com um amigo meu e tal, e ele estava nessa questão dos problemas, que não aguentava mais problemas e tal, e eu falei para ele, cara, eu desejo que você, que as coisas piorem para você. Eu desejo que piorem muito, velho. Por que que acontece? Quando a gente está numa condição em que a gente tem que buscar o que faz um ser humano ser extraordinário? O que tira alguém de uma região em que não era para dar nada? Por exemplo, você nasce em uma cidade interior e não era para dar nada, era para você ser mais um ali. E o que tira você dali e coloca, de repente, no outro lado do mundo, numa posição de destaque? É o volume de problema em que você enfrentou e você criou uma musculatura mental para conseguir solucioná-las. Então, isso é completamente extraordinário. Inclusive, o que acaba sendo o seu diferencial lá na frente são os problemas que só você resolveu, porque ninguém passou por eles. Nada é mais pessoal do que os problemas que você tem. Livros, várias pessoas podem ler o mesmo livro. Mas aquela situação, aquele problema... Só você viveu e aquilo te traz uma experiência única. E essa experiência pode fazer você chegar em lugares que ninguém chegou. Eu posso falar por mim mesmo. Eu sou um cara, como vocês sabem, que não lê. Eu não tenho o costume de leitura, não tenho o costume de pegar muita informação. Eu pego só o que preciso. Mas eu fui um cara que tive muitos problemas. Desde que eu nasci em Itaquera, nunca tive condição nenhuma. E chegar até aqui onde eu cheguei hoje, de conseguir desenvolver tudo o que eu desenvolvo, está 100% baseado ao fato de eu olhar para os problemas que eu tinha e eu não gastar energia sofrendo com eles. Que é uma coisa de virar uma chave mental. Quando você entende isso, ao invés de você gastar energia com esses problemas te consumindo e te colocando para baixo, você entende que eles vão ser ocupados pelo seu sucesso e você trabalha em cima disso. Então você tem muito mais otimismo para falar eu preciso solucionar isso. Calma aí, não sei o que fazer, eu vou descansar. Porque quando eu descanso sobre isso, às vezes vem a solução. Quando eu estou confiante sobre isso e recupero a minha autoconfiança, o meu cérebro fala caraca, preciso dar uma solução para ele, senão ele vai morrer. E aí a solução vem, aquelas coisas que caramba, eu estava do nada e tive um insight. Não, não fala. Aqui o Gan, quando faz um maestrinho aqui, não sei se vocês estão vendo, quando ele faz um maestrinho da mãozinha assim, eu já fico, aí vem, agora vem, agora vai sair. Surgiu uma coisa aqui, então eu vou falar, vai. Fala, fala, surgiu, fala. Que era os problemas, muitas vezes, emergenciais. O foco na solução, muitas vezes, até de emergências, né, tipo assim. Apagar incêndio. É, emergência tipo assim, a minha filha uma vez, correndo na sala, caiu, cortou o lábio aqui no meio, bula, sangrou muito, né, lábio, sangra e tal, e não sabia se ter quebrado o dente e tal, ela com dois anos e tal. E numa situação como essa, que não é uma coisa gravíssima, claro, mas assusta, né, muitas vezes as pessoas também, ai meu Deus, o que vai acontecer com ela? Aí começa a pensar, ai não sei o que, não, foca na solução. Qual a solução? A solução é essa, pano, estancou, carro, levar no médio, acabou. Maravilhoso. Foco na solução, foco na solução, foco na solução, foco na solução, zero remoer o problema, zero ficar imaginando, e aí vem até um outro podcast pra gente fazer sobre o lado obscuro da imaginação, a imaginação que faz te imaginar os cenários negativos, e por isso, ai não sei o que, mas isso ia acontecer com ela, ai isso ia acontecer coisa com ela, eu vou ficar muito culpado, não sei o que, não meu amigo, foca na solução, foca na solução, porque esse não foco na solução aumenta a chance dessa sua imagem negativa se concretizar. Maravilhoso. Eu tenho uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, quando a gente fala de problema, você falou dos problemas emergenciais, me lembrou de outra coisa, que é aquela história dos problemas urgentes, e os problemas que a gente vai tratar durante a vida, que eles não são urgentes, mas são importantes. Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição que tem tanto problema, e a gente vai nessa mentalidade de reclamar mais do que fazer, e aí os problemas vão se acumulando, e no final das contas a gente fica focando nossa energia, que é uma só, só nos problemas urgentes, 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 ou seja, o que é pra hoje, o que é pra hoje, o que é pra ontem, tudo mais, e deixa de lado os problemas importantes. Uma hora, eles vão virar os urgentes. Só que eu vou fazer de última hora e não vou dedicar a melhor da minha energia, não vou entregar o melhor que eu posso entregar de resultado. E quem tá afogado nos problemas urgentes, como é que faz? Porque tem gente que talvez ou seja assim, putz, mas e aí? Eu não consigo cuidar dos importantes porque eu tô afogado nos urgentes, e se eu não focar nos urgentes, eles explodem. Mas, ó, vou dar um exemplo. Por exemplo, tem aquela galera que se veste de palhaço, tal, leva cachorro e vai pra visitar crianças em hospitais, em situações de câncer, em estado terminal, e tudo mais. E já foi comprovado que toda vez que tem visita, a melhora dos pacientes é de 20% a 30%, fica melhor. O ambiente muda, a criança que tá abatida sem comer, passa a se alimentar. Muita coisa desse jeito acontece. Por quê? Porque eles simplesmente tiram aquela energia obscura que tá acontecendo ali, focado na doença, tá todo mundo doente, todo mundo aqui pode morrer ou vai morrer. E eles levam o olhar de todo mundo pra uma coisa divertida, é engraçada, muda o foco de energia, muda o ambiente. E eu vejo o problema muito parecido com isso. Às vezes, você tá ali, vivenciando o problema e você tá tão imerso nesse estado de estou com esse problema, estou vivenciando isso e não consigo desconectar desse problema, ele tá me sugando, ele tá roubando o meu sono, ele tá roubando o meu apetite, ele tá roubando a minha paz. Toda hora o telefone toca, parece que é uma desgraça que vai acontecer, eu acordo já com medo de deu merda, alguma coisa, parece que o tempo todo tá destruindo. Por quê? Simplesmente, tá faltando aparecer um palhaço na minha vida que simplesmente faça eu olhar pra um outro lado e começar a rir, começar a me divertir e começar a mostrar que esse problema, ele é menor do que a minha capacidade de resolvê-lo. Porque quando a gente se coloca no lugar certo, é que a mágica acontece. E muita gente não se coloca, o que que ela faz? Ela deixa aquele problema tomar conta completamente dela e ela começa a ser um transmissor desse problema. Onde ela chega, ela conta mais do problema, ela começa a entrar naquele velho vitimismo, ela começa a compartilhar esse problema, ela começa a ficar numa fossa e um abismo vai chamando outro abismo. Precisa do quê? Precisa de um palhaço. aí vem a atração, começa a atrair, começa, as pessoas começam a ver, muitas vezes inconscientemente aquela pessoa como cheia dos problemas, só traz problemas. Vamos se afastar dela. Aí só quem quer ficar perto dela são as pessoas que também estão nessa vibe. E aí começa o ciclo. Aí vira uma montanha, uma bola de neve. Ciclo vicioso. Violento. Violento. E não solucionar. Porque qual que é o legal? O legal é buscar problemas novos. Sim. Entendeu? O legal é isso. Não adianta querer fugir de problema. Primeiro mindset que precisa mudar é, cara, minha vida vai ter problema até o último dia. A questão é, eles não vão mudar. E se eu criar uma forma de fugir deles, eu vou simplesmente ter uma vida medíocre. Na média. Se eu quero viver uma vida extraordinária e colocar todo o meu potencial para fora, eu tenho que aprender a lidar com todos os problemas. Sejam familiares, profissionais e principalmente problemas de ordem pessoal, que são os problemas que mais destroem. É sempre interno a coisa. E aí o que acontece? Quando eu mudo essa chave, eu já começo a olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu já começo a olhar para os problemas e falar o que tem para mim dentro desse problema. E aí eu começo a querer errar mais o quanto antes. Porque quanto mais eu vou errando, quanto mais eu vou cometendo falhas, quanto mais eu vou vivenciando problemas, mais o meu potencial vai sendo explorado, mais eu vou conseguindo criar uma identidade única, um caminho único para mim, baseado nos problemas que eu solucionei. E mais eu consigo lidar com os problemas de uma forma leve. Porque se você olhar para trás, olhando a gente, olha aqui, cara, todo mundo chegou até aqui. E você que está ouvindo a gente, você chegou até aqui. Você está vivo. Quantas vezes, há cinco anos, um ano atrás, dez anos atrás, você falou, agora ferrou, agora acabou. E não acabou. Então se você entender que vai se solucionar, olhar para trás, trazer para a tua memória aquilo que te traz esperança e começar a focar em como eu vou mudar o meu foco de energia. Porque é impressionante, se você muda o seu foco de energia, parece que o problema fica intimidado com você. Porque ele fala, caraca, eu não estou conseguindo afetar esse cara. Você muda a sintonia, quando você muda a raio que você sintonizou. A mágica acontece, é surreal, a solução vem. É impressionante isso. E tem uma coisa muito legal que você falou, para para pensar, você mudou a sintonia, a energia que você tinha, você focou, você começou a resolver mais e melhor os problemas, acaba que consequentemente sobra energia para você focar naqueles importantes. A gente estava falando de urgência e importantes, resolvi os urgentes, foi e tal, sobrou energia, resolve os importantes. E a cada passo, pouquinho a pouquinho, você vai conseguindo construir o caminho para você se desvincilhar desse, às vezes é 80, 20, é 80% no que está ali no urgente e 20% no importante. Com um pouquinho, vai passando o tempo, você vai sobrando energia e resolvendo, daqui a pouco você vira a chave e vira 20% no urgente, porque tem que ter, a vida acontece assim, coisas inesperadas acontecem, mas 80% a gente foca no importante. Vale a pena lembrar que problemas não são apenas as tretas e coisas ruins, qualquer coisa que demanda uma solução é um problema. Total. Como, ah, você vai fazer uma viagem de férias com a sua família, maravilhosa, tudo feliz, mas tem o problema de como escolher o melhor roteiro da viagem. Não é uma tragédia, é uma coisa boa, mas é um problema também. Requer uma solução. E às vezes a solução é não ter roteiro nenhum. É. Viva a viagem. Por isso que a gente bate muito de o curso de criatividade da gente, o reaprendizagem criativa, quando eu comecei a fazer ele presencial para testar, eu chamava na época de criatividade para a solução de problemas, que é a minha palestra até hoje, criatividade para a solução, é o nome que eu uso. A gente trocou para reaprendizagem criativa porque achou que era mais, porque no fundo a nossa tese central, o início de tudo é, nós nascemos criativos, ou seja, nascemos com a grande capacidade de usar a imaginação para dar soluções para os nossos problemas, crianças são assim, desaprendemos, podemos reaprender, reaprendizagem criativa, mas no fundo é um curso de te ajudar a ser mais criativos, mais criativo na hora da solução para os seus problemas. E aí, e chegar no que a gente fala muito que a nossa, nossa, nossa missão na parada toda é despertar vidas criativas, despertar as pessoas para viver uma vida criativa que usa a potência dela, que usa a criatividade, onde está? Porque se você usa a criatividade em todos os seus problemas, pequenos, médios, grandes, pessoais, profissionais, tretos ou coisas boas, você vive uma vida extraordinária, uma vida com a sua potência sendo utilizada. Uma vida que vale a pena. Eu lembrei de uma história aqui minha, de um problema que eu vivi, com dois, que acontece, para quem não me conhece, eu estou ouvindo esse podcast pela primeira vez, nos últimos quatro anos, aí a gente fez mais de 77 lançamentos de produtos digitais, de produtos de educação, de conteúdo, cursos online e tal. E hoje a gente tem um grupo de educação, hoje eu sou sócio do Murilo Gana aqui, Pilear School, e a gente está desenvolvendo projetos juntos e tudo mais. Mas quando começou isso, qual foi o primeiro lançamento que eu fiz? O primeiro, o primeiro de todos, o primeiro projeto onde eu aprendi a lançar. Não sei qual foi. Olha só, eu estava vivendo uma época quebrado financeiramente, porque eu passei basicamente, desde que eu saí de casa com 17 anos, para viver de música, eu montei um estúdio de gravação musical, produção musical, passei 12 anos nesse estúdio produzindo música, produzi bastante coisa, ganhei alguns prêmios, mas nunca ganhei dinheiro. Sempre vivendo na corda bamba do financeiro. Isso se estendeu até que em 2012 eu abri uma gravadora, a gravadora faliu. Em três meses eu estava devendo mais do que antes de abrir a gravadora. Fiquei devendo 300 e poucos mil. Dos 300 e poucos mil que eu fiquei devendo, eu tive que criar uma solução. Qual foi a solução? Quando eu inaugurei a gravadora, bandas levaram muitos trabalhos para lançar uma gravadora nova. Mais de 200. E aí a gravadora quebrou porque eu tinha investido muito em alguns artistas, em cinco artistas. E aí cheguei em casa de uma feira que a gente tinha lançado a gravadora e já cheguei com a nota de quanto eu estava devendo. Falei, meu Deus do céu. Já começamos mal. E aí pensando ali, sofrendo pra caramba, tipo, estava, meu Deus, deu tudo errado. Eu olhei pro chão e vi os 200 CDs das bandas novas. Falei, cara, eu acho que eu posso fazer o seguinte, como é que eu vou pagar essa dívida? Eu vou convidar essas bandas, eu tenho um estúdio pra produzir uma música, faço uma coletânea, cada um paga 3 mil por música, depois eu devolvo a quantidade de CDs pras pessoas venderem esses CDs, ela cobre os 3 mil que ela pagou, então pra ela, ela ganha a produção musical comigo, uma música, participa de uma coletânea, vende, recebe o volume de CD suficiente pra vender e recuperar os 3 mil. Vendi isso, das 200 bandas, eu vendi isso pra 100. Das 100 bandas que tinham me levado lá o material. O que aconteceu? Consegui pagar a dívida baseada da onde tinha criado a própria dívida, comecei a pagar essa dívida. Nesse caminho, várias bandas começaram a precisar de videoclipe. E aí, eu comecei a fazer o seguinte, cara, bora fazer videoclipe. E aí, uma banda chamada Rosa de Saron, é uma banda católica, tal, vi um videoclipe de um artista que eu tinha produzido... Que hoje é grande essa banda, né? Na época já era grande, já. Esse clipe hoje tem mais de 5 milhões de views, tal, chama Cassino Boulevard, primeiro clipe que eu fiz, primeiro videoclipe. Foi quando eu entrei no universo visual, porque eu trabalhava só no universo áudio. E aí, o que aconteceu? Quando essa banda me procurou, eu vi um clipe de um artista que eu tinha produzido a música, chama Pregador Lu, que é um artista bem grande no meio gospel também. Grande Pregador Lu, grande artista. Na minha opinião, o maior rapper do Brasil. E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente acharam que eu tinha produzido o clipe e eu não desmenti. Você foi. Eu não desmenti, eles falaram, e aí, vamos fazer um clipe? Tal, 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 tal. Eu, vamos. E eu nunca tinha feito nenhum clipe. Nunca tinha feito nenhum clipe. Me coloquei na minha rascada, falei, agora eu tenho que resolver esse problema. Por quê? Porque eu nunca fiz o clipe. E aí, eu comecei a viajar, pensar roteiro, pensar não sei o que lá, aprendendo a mexer na câmera antes da gravação, indo para a gravação, aprendendo a controlar tudo. Tipo, meu, tive que virar diretor em uma semana. Quantas coisas boas acontecem quando a gente topa um desafio, muitas vezes? E se coloca num problema. E se coloca, né? Numa condição de problema. Já aconteceu comigo, tudo isso já ouço. Claro que existe um limite, né? Não ir para a lua, não, topa, aí eu vou dar um jeito. Não, tem um limite, assim, É porque clipe, eu falei, cara, não deve ser tão difícil, e outro, eu já faço música, vai dar para fazer clipe, bora fazer clipe. Então, eu confiei nisso, é aquela questão de mudar a energia, né? Vai dar certo, vamos fazer dar certo. E aí, o que acontece? Muita ralação, muito trabalho, eu fiz o primeiro clipe, o clipe explodiu. Deu um milhão de views no YouTube e tal, em pouco tempo, e aí, fizemos mais dois, e aí começou a chover clipe, e aí comecei a levantar recursos com clipe. Mas, o que acontece? Eu paguei uma parte da dívida com os CDs, porque a gente tem que viver, evidente, tinha um custo de vida mensal, e ainda não consegui pagar tudo, né? Muitas pessoas e tal, e aí eu estava pagando com os clipes. E aí chegou no ano, que eu estava com o meu carro ainda com parcela atrasada, seis meses de parcela atrasada, vivenciando um problema, tipo assim, caraca, eu estou trabalhando que nem um louco, mas porque ganhava-se muito pouco, né, cara? O mercado fonográfico, ele paga muito pouco, entendeu? Muito pouco, quem é do meio sabe, você pode produzir muito, um clipe desse dava, sei lá, três mil reais de lucro, você tinha que pagar tanta estrutura, o clipe custou quanto? Cinquenta mil, mas você gastou quarenta, quarenta e pouco, entendeu? O que sobra mesmo é muito pouco, só que para a banda, pô, eu gastei cinquenta mil no clipe, o que sobra para o cara que faz tudo, que dirige e tal, é muito pouco, não é um valor alto, nunca foi. E aí o que acontece? Então, para levantar muito recurso, sempre é muito complicado. Em 2014, eu estava com essa crise, carro com dívida, parcela atrasada, minha esposa falou, busca um bolinho lá da Sodiê para mim, fui lá eu, felizão lá, com o carro, cheguei lá para buscar o bolinho da Sodiê, bolinho de leitininho com coco, cheguei lá, quando eu estou lá pedindo o bolinho, eu quero um bolinho aqui, daqui a pouco vem o cara, bate desesperado no vidro e fala, mano, o seu carro desceu a ladeira abaixo, está lá embaixo o capô, o que? Eu virei, cadê meu carro? Eu tinha parado aqui estacionado, quem tirou? Eu tinha esquecido o freio de mão baixo, e nessa época eu estava tão consumido, pelo fato de estar devendo ainda, dois anos pagando dívida, eu estava desgastado literalmente, deixei o freio de mão para baixo, não puxei e saí do carro, o carro desceu a ladeira abaixo, tombou, quebrou a porta de um condomínio, quebrou a entrada, quebrou tudo, e aí quando eu desço assim, eu olho, eu vejo o carro capotado, eu falo, meu Deus, a coisa está ficando boa, já fiquei travado assim, sem resposta, olhei aquilo, aí uma galera me ajudou a destombar o carro, quando destombou, a lateral toda destruída, aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu não tinha o que fazer agora, o que eu fiz? Falei, calma, eu vim aqui, peguei o bolinho, e voltei com o bolinho para casa, né? Cheguei na minha casa, para a minha esposa, está aqui o bolinho, ela, que cara é essa? Eu falei, olha lá fora, ela olhou, estava eu e ela na garagem, com o bolinho na mão, e o carro todo destruído, aí eu pensei, cara, não tem como consertar, não dá para levantar agora, solução prática, silver tape, comprei rolos de silver tape, e colei a lateral do carro inteiro, falei, vou andar assim, se me pararem, parou, e colei a lateral inteira do rolo de silver tape, aí apareceu mais um clipe para fazer, e aí apareceu mais um clipe para fazer, eu fui pegar a câmera que estava com meu pai, lá no tatuapé, cheguei no tatuapé, peguei a câmera com ele para fazer esse clipe, para ganhar dois, três mil reais desse clipe, aí cheguei, quando eu estou saindo com a câmera, isso uma semana depois, daqui a pouco vem um carro, o cara estava mexendo no WhatsApp, e o cara entra na traseira do meu carro, e amassa metade do carro, o carro vira metade, então ele estava a lateral destruída, afundou a traseira toda, eu olhei e falei, está ficando boa a coisa, agora vai, a única pergunta que me veio na cabeça é, tinha seguro? não tinha seguro o meu carro, mas aí o cara vira para mim, eu falo, pô velho, você podia ter me matado irmão, aí o cara vira para mim e fala, fica tranquilo, meu carro tem porto seguro, aí eu falei, aí na hora da minha cabeça já veio, meu Deus, esse carro vai me dar PT, ele vai me pagar o valor inteiro, que maravilha, não acredito, e aí só fiquei assim naquele estado, porto seguro salvando vidas, porto seguro salvando vidas, o que aconteceu? bateu, deu PT no carro, a porto seguro me pagou, e aí a porto seguro me pagou, eu peguei esse dinheiro, falei não vou comprar, paguei as dívidas que tinha, sobrou uns 20 mil, dos 20 mil que sobrou, eu falei, vou alugar um carro 3 meses, por 1.500, não vou comprar, vou alugar por 3 meses, e o que você vai fazer com o dinheiro, com o restante do dinheiro, vou investir e fazer o primeiro lançamento, de um amigo meu, que era baixista, Ricardinho Paraíso, sim, Paraíso, mostra, peguei o Ricardinho Paraíso, sentamos, é nessa hora, Guiara, que muitas vezes as pessoas, elas, elas, acabam comprando novamente outro carro, por causa de vaidade, de, ah, o pessoal vai achar que eu estou fedido, vai achar que eu estou ferrado, não sei o que, ou então, para poder comer gente, sem carro é ruim, por motivos assim, não que comer gente seja ruim, mas, por motivos, talvez, superficiais, ou que tem outras soluções, para esse problema, ou vaidade, ou mimida, vizinhança, e tal, o cara pega, não compra, carro tem que ter, não dá para não ter carro, não sei o que, né, aí vai, compra o carro, e aí, eu vou perder meu dinheiro alugando, três meses, e tal, e eu setei o seguinte, em três meses, nós vamos mudar essa coisa, porque eu tinha acabado de conhecer, essa questão de lançamento, eu estava muito empolgado, porque eu tinha uma experiência audiovisual, que eu sabia que dava para acrescentar no mercado, muito, falei, cara, eu posso, eu posso contribuir muito para esse mercado, porque eu tenho um audiovisual, forma de contar histórias, muito diferente, então eu posso agregar muito valor nesse mercado, eu tinha percebido isso, logo que eu conhecia esse mercado, de curso online, infoproduto e tal, que eu conheci através do Érico, e aí, o que aconteceu, quando eu peguei, falei, cara, vamos sentar aqui um mês, para a gente fazer esse lançamento, um mês, fizemos, investimos, tal, moral da história, nesse primeiro lançamento, a gente fez 120 mil reais, no primeiro lançamento, então, deu certo, logo de cara, foi um primeiro seis em sete, um lançamento que deu certo, e aí, o que aconteceu, baseado nesse lançamento, chamei a atenção do Érico, que é, comecei a fazer coisa para ele, e realmente, aquilo que eu tinha do audiovisual, acabou criando uma marca para esse mercado de marketing digital, em 2014, teve um movimento de mudança desse mercado, baseado naquele primeiro lançamento que eu fiz, e aí, me trouxe uma posição de destaque, e fez com que eu fizesse aí, mais de 77 lançamentos. E aí foi, agora, uma questão, Guiari, é, no momento que estava dando uma merda atrás da outra e tal, qual é o limiar entre, desisto, eu acho que, a minha vida é isso mesmo, eu acho que, Deus realmente não quer que eu seja feliz, eu acho que, Deus não existe, eu estou fodido, então, é melhor eu ficar aqui em depressão em casa mesmo, curtindo a minha fossa, porque eu sou um bosta. O momento foi o seguinte, é, naturalmente, todo mundo vai ficando abalado, né, minha esposa já estava com refluxo gástrico, vários problemas pessoais. O momento foi, cara, eu não tenho o direito de desistir, eu não tenho esse direito, eu vou continuar, e vou fazer acontecer, e vou continuar focado na solução. E eu posso falar pra vocês, é, quando aconteceu essa coisa do carro e tal, meu, simplesmente, chegou um ponto, chega uma hora, que os problemas não te abalamam mais, cara. É, porque eu passei por tanta coisa, eu nasci em Itaquera, nunca tive condição de nada, meu pai me colocou em escola particular, mas não tinha condição de pagar a escola. Vendia DVD pirata. Aí eu tinha que descer pra pegar a prova, porque eu não tinha pago a escola, e perdia 15 minutos da prova, tinha menos tempo pra fazer a prova. Então, assim, eu nasci numa condição que nunca foi favorável, mas isso me moldou, entendeu? E fez a gente construir esse grupo que a gente tem hoje, com cinco empresas, faturando valores que eu nunca imaginei faturar, eu nunca sonhei com isso que eu estou vivenciando hoje. E o que acontece? Isso está muito ligado, porque chega uma hora, e você tem que ansiar por isso, que os problemas, eles não têm mais poder suficiente pra te abalar. Eles não conseguem. Porque simplesmente, independente da ordem, você olha pra eles e fala, deixa eu mudar a energia, deixa eu olhar pra algum palhaço aqui, deixa eu ver quem é o cachorro do hospital aqui que vai tirar o meu foco de energia disso, o que que é o meu palhaço ou o meu cachorro do momento, pra eu conseguir tirar meu foco de energia e concentrar em outra coisa, e essa outra coisa me dá uma visão diferente, e a partir dessa visão eu começo uma caminhada de solução. E não tem jeito, não existe problema neste planeta chamado Terra que não pode ter solução. Não existe ponto. Tem muita gente que está escutando a gente que talvez não tenham passado por todo esse problema, não tenham tido um carro capotado, e que não precisa realmente ter isso tudo pra se moldar também. É só pra entender isso, porque acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. A dica que eu estou pras pessoas que não teve esse tudo de problema é arrume, entendeu? Essa é a dica que eu estou. Cara, se está muito confortável, sai fora, entendeu? Arruma problemas dessa ordem, por exemplo, começa a se colocar em desafios de qual você se considera sem capacidade pra realizar, entendeu? Começa a criar essas coisas, pôts, começa a parar, tira essa coisa de ah, eu só sei fazer isso, e começa a pensar hoje, calma aí, ah, eu sou médico, eu sou isso, aquilo, o que que eu posso fazer diferente? Cara, decidi, vou virar cineasta. Decide essa parada de virar cineasta, compra uma câmera, sai fazendo coisas diferentes. Tudo que você molda, que você se coloca numa condição pra você conseguir solucionar problemas, não problemas de ordem financeira ou essas coisas, você vai crescer e vai evoluir. O grande lance é você não parar de querer se jogar nesses campos, e aí você começa a ter até controle sobre isso. No começo, antigamente a gente era muito louco, se colocava em desafios de, você falava, meu, tô precisando de um médico pra me ajudar a ter um pouco mais de medo da coisa, a me equilibrar um pouco mais e não me colocar em tanta fria. Mas com a maturidade com o tempo, você começa a falar, cara, isso aqui é um desafio bom, isso aqui é legal, isso aqui vale a pena, isso aqui vai ter um benefício X, você começa a visualizar de uma forma mais macro. Eu nunca tive, eu tive vários fracassos já, mas nenhum fundo do poço de dever, dinheiros, milionários e tal, mas o meu momento mais fundo do poço foi essencial pra minha vida, porque foi quando eu tinha largado o colégio, a escola, pra montar uma empresa da internet, captei investimento com 17 anos, um milhão de reais, criei lá o peça-comida, um negócio tipo iFood, empresa, 40 funcionários, um menino, na imprensa lá, um menino, um prodígio, meu Deus, então, o próximo Bill Gates e tal, e de repente, desmorona tudo, o peça-comida acaba, o peixe já acabou, não tinha como se comunicar, os vestidores morgaram, estourou a bolha da internet e de repente, acabou, não tenho mais empresa, fechou, tô fora da escola e não tenho mais emprego, não salário, tinha comprado um carro com 17 anos, com o meu ProLabore, tava financiado, tinha parcelado pra pagar, paiinho, por favor, me ajuda, pra que faltavam algumas parcelas ainda e fora da escola, como é que eu vou entrar na faculdade, vou perder a viagem de Porto Seguro do terceiro ano do médio, tipo, deu tudo errado, de uma hora pra outra e eu me lembro que eu passei algumas semanas, talvez alguns meses, né, no máximo dois meses assim, um mês, um mês é muito tempo já, um mês, né, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, em casa, na cama, ficava o dia todo em casa, meio que uma depressão mesmo e eu me lembro que paiinho abria a porta assim pra falar comigo, Lilo, levante, e paiinho não tinha forças também de, ele tava abalado também, então ele só entrava, olhava, lamentava e fechava a porta. E o que que eu saia que eu fazia nessa hora? O que que eu ficava assistindo nesse momento, isso era o ano de 2000, 2001, e eu ficava assistindo Seinfeld e Friends, Seinfeld, Jerry Seinfeld, stand-up, e eu fui começar a fazer stand-up seis anos depois, mas, a sementinha nasceu ali, sementinha ali, ó, eu já assistia, claro, Seinfeld e Friends, mas ali eu tava no meu VHS lá, com as fitas que eu gravava, assistindo sem parar, em loop, e eu assisti já Seinfeld, todas as temporadas, duas, três vezes já, em loop, decorando as coisas, e quando eu comecei na comédia, seis anos depois, nos primeiros shows, eu fazia, lá em Recife, na Rocks, eu fazia 15 minutos do stand-up meu, dava uma pausa, e eu fazia 15 Seinfeld cover, que eu sabia decorar as piadas do Seinfeld, era o fome de eu ter mais tempo, ou seja, vê que louco, né, esse momento, e aí a importância de você, aí vem a frase, pra já finalizar esse episódio, do Eckhart Tolle, a vida vai lhe dar toda a experiência que for mais útil, pra evolução da sua consciência, como você sabe que essa é a experiência que você precisa? porque essa é a experiência que você tá tendo nesse momento, aí você precisa se Seinfeld, aí você precisa, você precisa que esse cara bata em você, pra poder, a Porto Seguro, vir e salvar, né, bem, problemas, oba, eu acho que a principal mensagem é a gente, em vez de querer ter menos problemas, a gente tem que querer ser melhor em dar solução pros problemas, porque eles vão vir, e são eles que vão fazer a gente criar a casca grossa, a gente evoluir, a gente aprender mais, não basta se livrar dos problemas no sentido de escondê-los, porque depois eles voltam com a porra, tem que realmente dar solução, e cada vez mais ser melhor em dar solução para problemas, melhorar seu método de encarar os problemas e dar solução. Se você não está em busca de mais problemas pra resolver e ficar cada vez melhor, você está de brincadeira na tomateira. está de brincadeira na tomateira. Está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados dois insights. Chega uma hora que você cria uma bolha pra acabar com a sua própria vida, porque você simplesmente deixa de se expor aos problemas e são exatamente eles o grande, a grande mola que te impulsiona e que te faz alcançar lugares mais altos. Cara, minha vida vai ter problema até o último dia. A questão é, eles não vão mudar. E se eu criar uma forma de fugir deles, eu vou simplesmente ter uma vida medíocre, na média. o último dia, eu vou deixar